Por favor, tá bem? Abra as duas mãos assim, então a pergunta lá e fala assim, tamo junto. Tamo junto. Isso é pouco, isso não dá associação nacional, pode. Agora veja só, quando nós tamo junto, e aparece uma dificuldade, nós não tamo mais. Nós saindo de... Então, mais do que juntos, nós precisamos é estar o quê? Ó. Você faz assim. Conectados, mínimo, no lar, médio, de 14 polegadas, primavera, verão, outono, inverno, ará, semiárido, capinar e colher, tomou, deu graça, partiu e deu, e assim vai. Aqui, a lua que você conectou, positiva e lua. Agora nem sai, porque você está conectado aqui, unhas encravadas, só se apiram, Então, mais do que junto, agora você fala assim, mais do que juntas, nós estamos conectados. Então, é que está assim, deixando a água por aqui. Nós somos insatisfaites, seu povo, mas devem estar plenamente conectados. Se quando estamos juntos, o vento bate, a dificuldade aparece, a gente se desume, quando estamos conectados, se não, 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 cabelha, mais do que junto, isso mesmo.